Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, vamos falar de cultura. Estou recebendo aqui o Dito Bruzugu, que é um dos integrantes da banda Os Discordantes e também está conosco o cineasta Sérgio de Carvalho. Olha, o cineasta Sérgio de Carvalho foi quem dirigiu o clipe da banda Os Discordantes com a música Hoje de Manhã. Esse clipe, assim que foi lançado, viralizou. Já tem quase 5 mil visualizações no YouTube e a gente vai falar desse assunto, desse sucesso que é a banda Os Discordantes. Boa noite, gente. Boa noite. E aí, qual a sensação de estar viralizando nas redes sociais? É, é legal, né? A gente tem recebido um feedback muito bom, muito bom mesmo, assim. A gente está muito feliz com a resposta do público, com o que a galera está achando do filme, né? E a gente está planejando aí dar mais alguns passos ao longo da semana, né? Com uma divulgação nacional. A gente está num momento regional, assim, né? Divulgar primeiro... É, a banda em si já está mostrando a cara no cenário nacional. Já vi algumas publicações em veículos nacionais. É, a gente já deu uma circulada, né? Já fizemos uma turnê sul-sudeste do país. E saímos em alguns veículos de comunicação, né? De Minas, de São Paulo, até do Nordeste a gente já saiu também. Então já tem uma galera que conhece a gente. Ô Sérgio, daqui a pouco a gente vai ver o clipe, mas antes eu queria que você falasse um pouco de quais foram as intenções de fazer esse clipe na linguagem que foi utilizada. Acho que antes de mais nada, né? Esse foi um clipe feito de uma maneira muito colaborativa. Foram vários parceiros que ajudou a chegar nesse resultado final. E o clipe nasceu um pouco com uma ideia de provocação também. Porque ele, de certa maneira, ele está falando de tudo que a gente está vivendo hoje, né? O retrocesso de mentalidades, né? O retrocesso político muito grande. Então o clipe, dialogando com a música, também tinha a intenção de trazer e gerar uma provocação. Eu acho que tanto pelo tema também que ajudou a ter essa explosão aí nas redes sociais, né? E foi lançado justamente em meio ao Festival de Cinema Pachamama, que foi um sucesso. O Sérgio foi um dos coordenadores. Como é que foi o festival? O festival foi incrível, assim. Eu acho que este ano a gente conseguiu realmente chegar nas pessoas de maneira muito forte, né? Todos os dias à noite, ali, o Cine Recreio, a população em peso, prestigiando os filmes. E atividade com escolas, debates, oficinas, né? A própria Pátia Festa, que a gente lançou o clipe com o show dos discordantes, com o público recorde em todos os anos que a gente teve a festa. Na verdade, é o caminho de todos os grandes festivais, né? Eles começam e a cada ano vão crescendo e ganhando público, né? O Daqui tem seguido essa trilha. Exatamente. A cada ano a gente percebe eles consolidando cada vez mais. Não só que temos regionais, né? A gente este ano teve Manaus. Quantos filmes? Mais de 80. Foi mais ou menos 85 filmes. Muita coisa, né? Para uma produção, assim, de fronteira, quer dizer, um cinema regional, é muita coisa. Mas ele não é uma produção regional só. O festival, ele recebe filmes de toda a América Latina. A gente teve filmes que ganhou o Festival de Cannes. O diretor premiado em Cannes estava aqui também, o argentino Lissandro Alonso. Então, o filme agora ganhou o Festival de Tóquio, que é o Nisa da Silveira, que encerrou o festival. Então, a gente teve uma produção bem ampla, assim, da América Latina. E também os filmes regionais, com mostras de cinema indígena e tudo mais. Daqui a pouco a gente fala mais do festival, mas deixa eu pôr, então, o clipe. Vamos lá, Lécio, põe no ar aí o clipe da música Hoje de Manhã. Que bom que sabe, nem precisei falar É uma pena, só posso lamentar Quando eu te procurei Você me disse, espere, eu já vou Foi tanto que eu esperei Você nem disse, não vou Mas hoje de manhã Eu li suas palavras Foi hoje de manhã Eu preferia nem ter acordado Levantei e tomei no meu café Aí o telefone trocou Hoje de manhã Tudo mudou Olha aí um trecho do clipe da música Hoje de Manhã Mas tem um detalhe que a gente vai comentar agora Que é o final desse clipe Que revela o sentido da história É um triângulo amoroso Um casal gay, dois homens E uma mulher Que é uma coisa, assim, muito nova até, né? Ou seja, uma mulher sendo o pivô de uma relação Quando na verdade, às vezes, a maioria das vezes é o inverso Então, essa foi a provocação que você quis, Sérgio? É uma das provocações, né? Que eu acho que esses novos arranjos familiares De relacionamento estão cada vez mais evidentes, né? E a gente sempre se confrontando também com uma sociedade Que era muito conservadora Então, era uma provocação mesmo Para a gente repetir que existe Todas as formas de amor são possíveis E o público está percebendo essa provocação? Quer dizer, o feedback está existindo? Com certeza, né? É, está existindo A gente já recebeu vários tipos de feedback Mas desses vários tipos de feedback 90% foram positivos quanto a isso Entendeu? Então, a gente sente mesmo que o público da banda As pessoas que mais acompanham a banda São pessoas que são a favor dessas formas de amor, assim São pessoas que não... Despidas de preconceito mesmo Quanto ao homossexualismo, né? Isso é muito legal Contra a homossexualidade, na verdade Eu quase repeti Contra a homossexualidade Isso é muito legal Porque é uma música que fala de amor É uma história que fala de amor E a gente quis fazer um clipe que fala de amor Dando uma cutucadinha política também Depois você bota aí o final, viu, Laércio? Mas, enquanto isso, a gente vai debatendo aqui No aspecto técnico, o clipe também está de alto nível A gente vê... Não deixa nada a desejar em relação a qualquer outra banda nacional É, a gente fez um trabalho Até primeiro temos um planejamento, né? Eu, o Dito, trabalhamos bastante no roteiro, né? Acho que o nosso câmera, diretor de fotografia e editor, o Breno Biggi Junto com as outras pessoas que filmaram o clipe, assim Também teve esse mesmo cuidado A gente buscou referências, fizemos pesquisa Direção de arte também Que é... Quase a gente não pensa muito em direção de arte aqui no cenário audiovisual local A gente teve a Ana Ferreira aí Que fez uma... Super importante Super importante A qualidade dos atores também É, a Cala Martins com preparação São pessoas que são profissionais, de fato A gente já conhece de outros espetáculos, de outros filmes Mas que eles interpretam de forma que a gente consegue entender a linguagem sutil Porque um filme não é só palavra Tem a expressão facial, tem a própria trilha musical que diz muito, enfim É um conjunto, né? É, foi até um desafio pra eles, assim, porque os três são atores de teatro, né? Eles nunca tinham feito nada em frente às câmeras, assim Mas eu acho que, pelo fato da gente, na música, a gente passar muita expressão Acho que isso ajudou, né? O fato de... eles têm muita expressão, né? Eles carregam a melancolia na hora certa, a alegria na hora certa E isso foi muito legal Esse aspecto saldo aos olhos da qualidade dos atores E eu vi ali imagens de um show Foi um show? De vocês? Foi um show, foi um show A gente... A gente já tava com esse show marcado Quando a gente teve a primeira conversa E aí a gente pensou em fazer as cenas da banda num show E pensamos qual é o show ideal pra gente fazer E aquela noite foi no Loft Bar Queria até agradecer ao Fábio e ao André Por terem cedido espaço pra gente Era um show que seria mais interessante Porque era um show inteiramente de música autoral Em que as pessoas iriam ali pra ouvir as músicas das bandas que estariam tocando E a gente era a atração principal da noite Então foi um show em que deu muita gente que gostava realmente da banda E que conheciam as músicas, que cantaram as músicas com a gente Então foi o momento ideal, acho que tudo deu certo A gente tem acompanhado nos últimos anos Algumas bandas que têm se destacado no cenário local E vocês estão seguindo essa mesma trilha Isso é algo que vocês estão buscando, estão se dedicando, trabalhando pra isso? Ou é uma coisa despretensiosa que está ganhando essa proporção? É, não, acho que hoje já é algo que a gente está buscando Tem dois integrantes da banda que trabalham 100% com música Somos eu e o Saulo O Jorge trabalha muito com música, com jornalismo também E o Érico, que é nosso tecladista, é músico e médico Então, mas eu e o Saulo a gente trabalha só com música Eu já me dedico bastante aos discordantes, assim, em buscar projetos Em buscar fechar shows, vender shows Produção do clipe, produção do próximo disco que a gente também já está pensando Então a gente está se dedicando, a gente está querendo tornar a banda o nosso meio de vida futuramente Ô Sérgio, a música está aí, dando um bom exemplo E o nosso cinema, nossa produção audiovisual, como é que você avalia? Olha, a gente teve uma tarde de cinema criando dentro do Pachamama E foi muito legal, assim, ver os filmes A gente passou filmes tanto da velha geração, quanto os filmes da nova geração, assim E a gente tem visto muita coisa interessante Eu acho que com esses editais e essa política do governo de descentralização, né De democratização mesmo dos recursos públicos Eu acho que a gente está começando a dar novos passos aí Em direção a ter um audiovisual mais sólido pra poder aí atingir o mundo, né Legal, conversei aqui com o Sérgio de Carvalho, cineasta E o Dito Brusugu, um dos integrantes da banda Os Discordantes A gente vai encerrar a entrevista com aquele clipe, mais um trechinho Parte final, tá lá essa, você põe no ponto aí Deixa eu agradecer aqui os rapazes, obrigado gente pela vinda Parabéns pelo sucesso de ambos, tanto no festival quanto no clipe da música E quando tiver novidade, podem vir aqui no Gazeta Entrevista Pode deixar É, sei que as portas estão sempre abertas Com certeza Muito obrigado, Rogério, valeu, obrigado mesmo pelo convite Você de casa, obrigado por sua audiência Pra você uma ótima noite, um forte abraço A gente encerra no oferecimento de Verágua Água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade Escolha Verágua E aí mais um trecho do clipe com a música Hoje de Manhã E aí mais um pouco... E aí mais um trecho do clipe com a música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.